? 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 É, 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 é. Eu não me permito. É tão bom ver toda vez. Alô! Sério? E antes, pode? Se eu não tivesse tivesse tudo lá pra tomar sete horas, não tivesse tivesse tido mais que venham acertar? Eu, ah... estive.